Ela veio com a promessa, com papo de lerolero Né piranha, você sabe porra que eu te quero Ela fez uma promessa, dizendo que vai lá em casa Disse pra mim também, que vai sentar na vara Ô piranha, então para com esse teu lerolero Brota lá no meu QG, que vai ser tudo discreto Você prometeu, vamos lá, esse é imprensa Você tá na minha vara, cumpra só promessa Promessa é dívida, promessa é dívida Então joga só, você tá batendo na minha pica Promessa é dívida, promessa é dívida Então joga só, você tá batendo na minha pica Promessa é dívida, promessa é dívida Então joga só, você tá batendo na minha pica Promessa é dívida, promessa é dívida Então joga só você, tô batendo na minha bica Promessa é dívida, promessa é dívida Então joga só você, tô batendo na minha bica Na minha bica